Evo 2 no assento Corsa Tô aqui na final mundial da Lamborghini E misando nesse final de semana Finalzinho de outubro, já tá frio aqui Aqui nos últimos blocos Tá acontecendo uma seletiva Digamos assim, são 5 simuladores Além de o pessoal poder provar pela primeira vez Os marches estão passando aí Além do pessoal provar pela primeira vez O que fizer o melhor tempo Na classificação, vai poder ter oportunidade De fazer um giro, uma volta Com um piloto oficial da Lamborghini Pelo autódromo Cara, tomara que seja eu Vai ser difícil né cara, tem muita gente boa Mas vamos provar Galera, vamos pra fila agora Fazer o cadastro ali na entrada E esperar a nossa vez Galera, chegando aqui agora pra fazer A tentativa né, são 10 minutos De volta em misando com a nova Evo 2 Vamos tentar Coloquei a Nath pra fazer uma tentativa também Vai que né, milagres acontecem né galera Mas voltando ao sério aqui Tô na fila de espera Tem 5 simuladores O pessoal tá testando agora Tá fazendo a tentativa deles Tô esperando a minha vez Cara, esse moleque tá andando Razoavelmente bem pelo visto aqui ó Vou dar uma cutucada na costela dele Pra ele perder a volta, cara Não quero perder a vaga não Tá aí a Nathana fazendo a primeira tentativa dela Cara, não tem nem ideia do que tá fazendo Isso é o mais legal de tudo Porque ela não sabe o traçado Ela nunca Acho que uma vez na vida Ela deu uma volta no automobilista Que eu insisti muito lá em casa Mas essa é a primeira vez, digamos, oficial Que ela tá dando uma volta E com certeza já vai ser muito divertido Tipo velha dirigindo no shopping assim Cara, já faz 1 minuto e 40 E ela não chegou nem no setor 2 direito ainda Acabou de entrar no setor 2 na real Senhor amado Vamos lá Eu vou ver se na reta Eu vou fazer sinal pra ela acelerar Vamos ver se ela vai acelerar Ou não vai querer É capaz de ela não querer Ficar recebendo ordens né Vamos lá Deixa eu ver Cara, ela tá 44 por hora Os pneus tão gelados Então Aqui o rapaz tava explicando Que o setup é fixo O máximo que pode demonstrar É controle de tração e ABS Ali nos botões E falou que a pista Tá razoavelmente fria Então ela deve escorregar um pouco Vamos ver Sei que o safety rating Tá em 75 Com certeza já tá melhor que o meu Porque eu tenho jogado umas offline Pra treinar a largada E tá detonado o meu safety rating Deve ter uns 60 Enquanto isso A Evo 2 original Acaba de aparecer ali Olha só que sensacional Sensacional A gente aqui estreando A versão online dela Enquanto ela estaciona Bem aqui na frente Nath terminou a volta Não sei pra onde foi Foi ela ver Acho que o time dela E cara Eles vão ter que fechar aqui Agora pra fazer um Um evento com os pilotos oficiais E eu me lasquei Vou ter que voltar daqui 2 horas Como é que foi amor? Ah, a primeira vez Eu baixei o meu tempo pela metade Depois de 4 anos 5 Aí ó Bom, e eu volto depois E eu vou ter que ir para a outra hora? Depois, depois Quando não tem tanta fila Como é andada? Eu fiz um 1.36 1.37 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 Se vieni più tardi Poi va Ma non ti verrà segnato Poi Quindi purtroppo Questo è il tuo tempo di oggi E questo rimane Ah, vabbè Nel caso il primo Dovesse mancare Chiamiamo te Capito? Sì, perfetto Galera, acabei de fazer a volta Não deu para fazer ontem Primeira coisa Gravei a Nath fazendo Acabou tendo uma atividade Com seus pilotos profissionais Fiquei de volta depois Mas eu acabei começando a trabalhar Hoje quero chegar Finalmente Hoje 1 da tarde Domingo Eu Cara São mais de 150 pessoas Que já participaram Fazendo volta Tem uma fila gigante Aqui atrás Eu acabei de fazer a minha volta Voltei para fazer Juro para vocês Cara Monitor diferente Eu tenho um G923 E não um Fanatec Era um Fanatec Negócio assim Falei Cara Jamais Não tem como Fiz o segundo tempo De todas essas pessoas E juro para vocês Se tivesse mais uma ou duas voltinhas Dava para replacar Era só o tempo de se encaixar Com o volante Se entender e tudo mais Agora é o seguinte O vencedor ganha uma volta Com um piloto de Profissional No autódromo Com uma Lamborghini Eles anotaram meu telefone Se o primeiro não responder A chamada As 4 e meia da tarde 4 horas Quem faz a volta sou eu E isso se ninguém mais Emplacar um tempo Então pelo amor de Cristo Galera Torçam por mim Espero que essa história Esse vídeo cabe de uma maneira melhor Você que está assistindo já sabe Eu ainda não Bora lá Faltando 15 minutos Para acabar O tempo da classificação Do acerto ali Fui voltar para ver Depois da corrida Que acabou de acabar Cara Antes de chegar ali Olhei no celular Cara Estou em Quarto volcado do dia Já O vídeo vai acabar mais cedo Infelizmente